Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês tomam os lináticos? Vamos de resenha de um recebido aqui maravilhoso, tá? Muitas meninas me perguntam se eu tomo algum suprimento, se eu tomo alguma vitamina, eu sempre respondo que não. Mas, chegou aqui na casa da Lili, produtinho de meu amor, da Prorol. Pois é, a Prorol mandou o lançamento deles, que é os suprimentos, tá bom? E é claro, né? Eu já comecei a testar pra vocês. Bom, os três são esses daqui, que vem nessa embalagem linda e maravilhosa, tá? Todos os três. Que é o Foice Ré, o Diazê e o Colágeno, tá bom? Gente, eu já comecei a tomar o Foice Ré, já tem mais ou menos uns 15 dias, tá? Tem uns 15 dias que chegou essa caixinha e eu optei primeiro começar pelo Foice Ré, tá bom? São 60 cápsulas, eu vou pegar aqui pra vocês verem. São 60 cápsulas, tá? E você toma um, dois por dia. Ela é assim e você toma dois por dia. Como é que eu tô tomando aqui assim, tá? Eu tô tomando um de manhã, depois do café, e tomo um à noite, lá por umas 8 horas da noite, tá? Como são dois por dia, durante o mês eu tô fazendo assim. Tomo um de manhã e tomo um à noite, tá? Eu comecei primeiro pelo Foice Ré e, gente, eu tô tomando há 15 dias. E eu já vi o resultado que já está dando no cabelo, principalmente. Diminuiu bastante a quebra, diminuiu bastante a queda que eu tava tendo, o cabelo tava bastante fraco. Então, fortaleceu mais os fios. Os meus fios tão bem grossos. Eu não sei porque que meu cabelo é tão grosso assim, gente. Os meus fios tão bem grossos, então, diminuiu bastante a quebra que eu tava tendo com ele, tá? Eu fiz uma reconstrução ontem, o cabelo tá aqui, olha. Desse jeito, certo? E eu já tô vendo o resultado. O Foice Ré, ele fala aqui que é um suprimento alimentar em cápsulas, cabelo, pele, unha. Então, ele se derre para cabelo, para pele, para as unhas, né? Vocês que têm as unhas fracas aí, ele serve para unhas também, tá? Ele auxilia na pigmentação do cabelo e da pele. Auxilia na manutenção do cabelo, pele e unha. E auxilia no metabolismo energético, tá? Prêmio. Zero calorias, zero açúcar. Ele fala aqui que é para cabelo, pele e unha. Ele contém aqui os desenhinhos aqui atrás. Esse é o Foice Ré. Ele contém a biotina, silênio e o zinco, que auxilia na manutenção do cabelo, pele e das unhas. A imunidade, vitamina B6, zinco, silênio, que auxiliam no funcionamento do sistema imune. Antioxidante. O zinco é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres. E tem uma gata passeando por ali. Porque a prenha é dessa. Obrigada. E energia e metabolismo. Vitamina B6 e a biotina auxilia no metabolismo energético. Esse aqui é o Foice Ré, como eu falei a vocês, tá? Aqui vem a informação caólica. Espera aí. Informações nutricionais, tá bom? E assim, ele fala aqui que não contém glúten e alérgico. Pode conter trigo, sétio e cevada. Aveia. Aí fala aqui o que pode conter para quem tem alergia a essas coisas, tá? Tem um monte de coisa aqui. Para quem é alérgico, pode conter trigo, centeio, cevada, aveia, crustáceo, ovo, peixe, amendoim, soja, leites, amêndoas, avelãs, castanha de caju, castanha do Pará, macadamias, nozes, pecas, pistaches, pinoli e castanhas, tá? Então, para quem é alérgico, pode ter tudo isso aqui nessa substância do Foice Ré e dos outros também, tá? Como eu falei a vocês, eu comecei a tomar o Foice Ré primeiro, eu tenho 15 dias e eu vou vir fazer resenha depois para vocês o que foi que eu achei, o que foi que melhorou bastante na minha saúde, tá bom? Além do Foice Ré, temos o diazê e o colágeno, tá? Como eu voltei a andar de manhã, então isso aqui para mim está sendo sensacional. Assim que acabar o Foice Ré, eu vou esperar 15 dias e vou começar a tomar o colágeno, tá bom? Eu não sei como é que as meninas estão tomando, se estão tomando tudo junto, mas eu preferi tomar assim, tomar um mês um, esperar 15 dias, começar com outro, tomar um mês, esperar mais 15 dias e começar com outro, tá? Para não ter excesso de vitamina no corpo, porque aí em vez de você estar melhorando a sua saúde, você vai estar prejudicando, tá bom? O colágeno, ele auxilia no fortalecimento das articulações, auxilia na formação do colágeno e maior firmeza e elasticidade da pele. Ele é um colágeno hidrolisado, tá? Ele contém 120 cápsulas, esse aqui tem mais do que o outro, o outro contém 60 e também é para tomar duas vezes ao dia, tá? Ele fala também que não contém glúteos e para quem é alérgico, tem aquelas substâncias que eu falei a vocês, tá bom? Então, ele fala aqui que o colágeno auxilia na formação do colágeno, é claro, a humanidade auxilia a formação do sistema imune, antioxidante, que ele contém também vitamina C, que é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais lírios. Energia e metabolismo, ele contém vitamina C, que auxilia no metabolismo energético e no metabolismo de proteínas e gorduras. Aqui vem também informações nutricionais. O colágeno é uma proteína que auxilia na estrutura, firmeza e elasticidade da perna, que é esse aqui. E temos também o de A a Z, tá? O de A a Z, ele é para imunidade, ele contém vitaminas A, B6, B12, C, D, Zinco, Silênio e o Silênio, tá? E ele também serve para ósseos e dentes, ele contém vitamina Q e antioxidante. Ele contém vitamina C e vitamina E, cobre ribofravina, tá? Magnês e antioxidante, tá bom? Na energia e metabolismo, ele tem também vitamina B6, B12 e C, tá? Que é o de A a Z. Ele auxilia no funcionamento do sistema imune, auxilia na absorvição de energia dos alimentos, ação contra os radicais lírios. Então, tá aqui recebido da ProRol, tá? Pra vocês os suprimentos dele, os três suprimentos, tá? Da ProRol. Vão lá no site, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o meu cupom de desconto pra vocês. Vão lá e aproveite as promoções de Natal, que tá excelente o site da ProRol. Tá aqui pra vocês mais um recebido que eu tô testando. E em breve, eu venho trazer resenha e falar um pouquinho do que eu achei desse suprimento, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E não se esquece de se inscrever no canal, dar like aí, ative a sua sineta e até o próximo vídeo. Tchau!